Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros O canal que avalia os melhores carros usados e seminovos e te dá as melhores dicas Para ajudar você na hora de fazer a escolha do seu carro Hoje a gente está com o Chevrolet Cruiser, ano 2016, versão LTZ Esse carro é muito legal, bem completo, legal mesmo Se você não viu a primeira parte desse vídeo, corre lá, assiste a primeira parte desse vídeo Que nós fizemos uma avaliação completíssima de todo o carro Agora a gente vai fazer a segunda parte dessa avaliação E agora é com o carro em movimento Para começar essa avaliação, o que nós precisamos? Cinto de segurança Criança Isso aqui é indispensável Totalmente Vamos lá, vamos ligar o carro Primeiro toquinho Na bateria Beleza, o carro já está aqui Entendendo que será ligado E agora vamos ao segundo toque Pronto Chevrolet Cruiser em funcionamento Vou ligar o ar condicionado Vou ligar o ar condicionado Que aqui a gente passa um calor danado Observem, tudo que eu estou fazendo Está mexendo aqui Na tela Da central multimídia Eu coloquei a câmera agora, está bem? Eu coloquei a câmera hoje Aproveitei o teto solar do carro E coloquei a câmera no teto solar Para vocês terem uma visão diferente Uma dinâmica Assim, diferente do que a gente está acostumado A gente sempre coloca aqui No vidro do motorista Hoje eu aproveitei o teto solar Para colocar aí em cima Observem, não sei se está dando para vocês verem Mas está marcando 37 graus E a gente está à sombra, tá gente? Então é isso Vamos lá Nessa segunda parte Além da gente fazer o vídeo Com o carro em movimento Eu também pego referências Do que que os donos falam desse carro Porque o que que a gente quer saber? Se esse carro ainda Um 2016 Vale a pena ser comprado No caso desse Cruiser, né? Porque tem outros carros 2016 Que estão muito legais Mas esse aqui Como já passou aquele período Já existe carros Cruiser, né? Já tem a versão mais nova Então vamos dar uma olhada Se esse aqui Se essa versão ainda vale a pena Então vamos lá Vamos sair com o carro O câmbio em drive Freio de mão aqui convencional Baixado Vamos lá Observe que ele tem uma saída tranquila De boa O câmbio funciona muito bem Não segura marchas Interessante, hein? A direção dele Tem assistência elétrica Então Ela é boa Mas eu já peguei Eu já peguei Chevrolet Até o Cobalt mesmo Tem um Cobalt Que tem uma versão Que é muito leve A direção dele É muito leve mesmo Esse aqui é um pouco mais Ele tá mais Pra um Cobalt LTZ Aí Normal Mas é boa Eu gosto de direção assim Até porque Esse carro Ele tem aquela pegada Mais esportiva, né? Então olha só Passando aqui Na área irregular Uma coisa Que eu já consigo ver As rodas São muito largas E baixas, né? Um perfil mais baixo Então você consegue Sentir Cada pedrinha do chão A suspensão Ela é macia Ela é macia Mas Não muito Então Unida com essas rodas Realmente você consegue Sentir aqui, ó Cada imperfeiçãozinha Sente mesmo Mas é o estilo do carro, né gente? Esse é o desenho do carro É ser um carro De pegada mais esportiva E realmente Com essa suspensão E essas rodas Ele garante aí Você fazer curvas Pode entrar bem chutadinho Que ele vai fazer Bem de boa Eu adoraria levar Esse carro aqui Pra serra Eu tenho um amigo Que tem um carro desse E a gente Conversa muito Sobre o carro Aproveitar e mandar Um abraço pra ele Valeu, mano Henrique Tamo junto É isso Ele tem um carrinho Desse aqui Já tá com esse carro Há bastante tempo E aí eu também Inclusive Referente a ele Eu conheço Bastante coisa Desse carro aqui Uma das coisas Que ele sempre Reclamou Desse carro Era Consumo De combustível E realmente Eu fui pesquisar Essa é uma Das maiores Reclamações Dos donos Desse carro Vamos ver se ele tem Aqui Partida em rampa Ó Tem não Ele tá segurando Aqui no torque Então essa É uma das grandes Reclamações Dos proprietários Desse carro aqui Consumo E aí meu amigo Realmente O motorzinho 1.8 Com esse câmbio Automático Se você não andar Direitinho Bem no sapatinho Realmente Você vai passar Perrengue Ele colocou Um GNV No carro dele Hoje ele anda Mais tranquilo Hoje ele tá Mais feliz Mas Ele reclamava Bastante Da questão De consumo Desse carro Realmente Já é uma das dores Inclusive Na minha lista Aqui Das reclamações Era essa parte Realmente De consumo Outra coisa Que eu percebo Aqui Que os donos Reclamam Tá aqui ó Suspensão E aí é justamente Isso gente Cortando aqui Rapidinho Olha só Câmera de ré Com ângulo Desterço Tá pessoal Então olha que beleza Virou o volante As linhas Vão seguindo Legal Isso né Isso ajuda Muito Fazer manobra Mas aí Vamos voltar lá Qual era a outra Suspensão Então como vocês viram Nós passamos ali Na nossa área Irregular E realmente Sente Tudo Que tá passando E aí Eu digo Não é só Suspensão Também É graças Aos pneus Outra coisa Aqui que a gente tem Não Vamos logo Fazer a nossa saída Então vamos fazer A nossa saída aqui Segura aí Bota o cinto E vamos nós Eita Segura aí galera Segura aí Deixa eu ver aqui Quem é Então vamos fazer A nossa saída De sinal galera Depois eu volto Aqui nas reclamações Segura aí 3, 2, 1 Bora Ó Sai Nossa Nossa Mãe Motorzinho É Puxado É bom mesmo Quem reclamou aqui Desempenho Tem reclamação aqui Desempenho Olha só Pode cortar da lista Esse carro Não dá pra reclamar Desempenho não Hein galera Ele é muito Bom mesmo Caramba O carrinho tem Uma arrancada ótima Joga o giro Lá em cima Faz a troca E vai embora Muito bom Muito bom mesmo Vamos ver aqui ó Falando de suspensão Vamos passar aqui No quebra-mola Olha só Caramba hein Realmente é duro Então pessoal Como vocês viram Passando ali No quebra-mola Realmente Ele é um carrinho Mais duro Mas voltando Também graças ao pneu Vamos ver outra reclamação aqui Desempenho Eu posso cortar Realmente O carro é muito bom Acredito que na estrada O carro cheio E tal Pode ser que ele Perca um pouco De potência Realmente Outra coisa Câmbio Não achei não hein Achei o câmbio bom O câmbio não segura A marcha Se caso Você tem algum problema Você pode vir aqui E fazer as trocas Sequencialmente Só isso É coisa da Chevrolet Isso aqui eu posso falar Porque como eu tenho Então eu posso falar A sexta marcha Desse carro Ela é muito ruim De entrar Você só consegue Passar a sexta marcha Com giro Com giro não Com a velocidade Lá acima dos 80 E poucos quilômetros Por hora Acima dos 85 Mais ou menos Então o que que acontece Se o carro não chegar Nessa velocidade O giro fica alto O giro fica alto E ele não troca Então meus amigos E minhas amigas Joga aqui no manual E faz a troca você Porque se você fizer Essa troca Tá tranquilo Você vai manter o carro Sempre nesse giro baixo E vai ser bem de boa Não vai ter problema nenhum E eu com certeza Acredito que essa Inclusive o consumo Vai diminuir Mais outra reclamação Aqui do pessoal Bom Finalizando Era realmente consumo E aí o consumo É como eu falei pra vocês Meu amigo Henrique Lá tem esse carro Reclamava muito mesmo Do consumo Colocou Um GNV E agora ele falou Que tá tudo mais tranquilo Mas essa é uma dor De vários proprietários Desse carro Isso aí Eu acredito Que seja Padrão Não é Vejo muita gente Reclamando Mas uma coisa Que pode ajudar É exatamente O que eu tô falando Pra vocês Chegou ali Os 80 quilômetros 80 e poucos quilômetros Meu amigo Joga aqui no manual Aqui ó Pum E joga a sexta marcha Vai jogando a sexta marcha Sempre que puder Na verdade A 70 quilômetros Tu já consegue Colocar a sexta marcha Coloca uma sexta marcha E aí pronto O carro vai fluir Mais tranquilo A velocidade Vai ser constante O giro Vai ser baixo E aí sim Você consegue Realmente economizar O teu combustível Pessoal Só pra complementar Vou deixar lá embaixo Na descrição Link da loja Aonde esse carro Aqui se encontra Vai ficar lá também Vou deixar lá também Links da Amazon Onde vocês podem Comprar Vários equipamentos Pra dar uma tunada Nesse carro Deixar ele Bem mais bonito Colocar os detalhes Legais Inclusive também Link de pneu Essas coisas todas Que a gente está Sempre usando Em carro Aqui desse lado Vai ficar Outras opções De vídeos E aí você tem Um vídeo E uma playlist A playlist Ela é dividida Por marcas Então dá uma olhada lá Procura se tem O carro que você está Procurando E a marca Que você está procurando Se não tiver Pode ficar tranquilo Porque a gente está Começando agora Nessa empreitada E com certeza A gente vai colocar Mais pra frente Vai ter Já peço a vocês também Aproveite Aperte aqui embaixo Botão de inscreva-se Galera Ajuda a nossa comunidade Crescer cada vez mais O grupo está crescendo Mas vamos lá Vamos juntos Porque Essa aqui É uma família Que vai Estar sempre Procurando Benefícios Para nós mesmos Então Quanto mais pessoas Tiver Inscritas no canal Mais a gente Começa a ganhar Relevância E pode chegar Nas lojas E conseguir descontos Isso é muito bom Não é galera Então vamos lá Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Deixa o like Com a força de vocês A gente vai transformar Essa página Numa máquina Vai ser a máquina Igual esses carros Que a gente está avaliando Vamos conseguir muito desconto Muita promoção Só para quem está aqui Dentro dessa página Beleza meus amigos E minhas amigas Então é isso aí Já vou deixando Meu abraço Para todos vocês Fiquem com Deus E ó Fui 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 Obrigado.